Boa tarde. Em nome da Câmara de Vereadores, agradecemos a presença de todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Antes de iniciar, peço que façamos um minuto de silêncio pela memória do jovem Guilherme Antônio Paz de Siqueira, filho do Guil, secretário de obras do nosso município. Que Deus conforte sua família nesse momento tão difícil. Agradecemos aos meios de comunicação, a rádio São Pedro FM 105,9 e a todos que acompanharão a transmissão desta sessão. Havendo o número de presença legal, em nome de Deus, damos por iniciada a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro do Ivaí. Passamos agora para o expediente, onde teremos a leitura do parecer da Comissão de Justiça ao projeto que trata da LDO, lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o ano de 2022. Parecer ao projeto de lei 13 de 2021. Autor do projeto, Poder Executivo, objeto, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da altas providências. No exame minucioso e detalhado em todos os termos do projeto de lei, em epígrafe, por esta comissão, nada se encontrou que possa desaboná-lo. Sendo assim, é constitucional. Parecer é favorável, salvo o melhor juízo. Sala das Comissões, 30 de agosto de 2021. José Batista, Messias Filho Presidente Alexandre Ribeiro Bolonini Vieira, Relator Rildo Bernardes de Camargo, Relator Esclarecemos a todos que em sessão que trata da LDO, somente ela é discutida. Lido o projeto, em sua íntegra, já anteriormente, passamos agora para a ordem do dia, onde teremos a primeira discussão do mesmo. Os vereadores que quiserem fazer uso da palavra para falar sobre o requerimento do projeto, está livre. A palavra com o nobre vereador Rildo. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, assessoria jurídica, secretárias, aos ouvintes da Rádio 105.9. Bem, senhor presidente, nobres colegas e ouvintes. Hoje está se tratando da LDO, primeira discussão, onde nós, membros da comissão, já analisamos e deu a constitucionalidade desse projeto de lei. Onde, para muitos que não acompanham os trâmites de um poder público, nós sabemos que tem três peças fundamentais para uma gestão, que seria o PPA, que é o Plano Plurianial, a LDO e a LOA, que era o orçamento. Então, dentre eles, tem a LDO, que traça as diretrizes para que seja efetivado o orçamento para o ano seguinte, senhor presidente, nobres colegas. E, dentre eles, tem as ações do governo municipal, que são as obras, as metas e os objetivos a serem cumpridos no próximo ano, para o próximo ano. E a LDO, ela traça as diretrizes aonde que vai conseguir recursos para que o objetivo seja alcançado. E é muito importante que nós, vereadores fiscais do povo, fiscal do poder público, saibamos como ela foi elaborada, se as metas e as prioridades é realmente a que o município precisa, se vai ser executada para a gente acompanharmos também a realização, porque nós somos fiscais, além de tudo, a gente votando e aprovando as leis, nós temos que fiscalizar, ver se está acontecendo de acordo com o que está no programa de governo. A gente vê que um orçamento para 2021, que para 2021 estava 34 milhões e meio, agora para 2022, é isso que nós vamos votarmos em duas sessões, está no valor de 40 milhões e 576,960 mil, tirando as deduções, cai para 35 milhões e 600. A gente vê que não tem uma alta tão significativa. Por quê? Porque as maiores receitas do município, que seria o ICMS, que seria a questão da Vale do Ivaí da Usina, caiu muito. Sabemos que, com essa pandemia, muitos produtores, comércio que recolhe seus impostos, diminuiu a venda, e com isso diminuiu a venda, diminuiu também os impostos, que retornaria para o município para fazer melhorias para a população. Então, a gente vê que o aumento do orçamento não é tanto, mas temos que trabalhar com a realidade, com uma estimativa que pode ser que o ano que vem melhore, mas a estimativa tem que ser bem fundamentada nos objetivos que o Poder Executivo tem para 2022. E a gente vê, senhor presidente, está bem detalhado. A única coisa que a gente tem que cobrar um pouco mais é que a população participe, as secretarias participem, porque aqui estão traçadas as metas que vão acontecer em todos os departamentos. Educação, saúde, serviços rodoviários, assistência social, está tudo aqui. E a gente vê que a falta da participação dos secretários, das pessoas envolvidas nas secretarias, faz com que, de repente, não aconteça aquilo que eles falam em audiência. Eu participei da conferência da assistência social. Muito importante. Vi que os objetivos, aqueles que eles colocaram as metas para alcançarem, para eles sugerirem lá, municipal, estadual e da União, muito interessante. Só que tudo aquilo lá precisa de recursos. Precisa de recursos. E como a doutora que deu a palestra, a doutora Claudiana, comentou, não adianta nada a gente fazer projetos e projetos se não sabe se vai ter o recurso. Então, assim que fundamenta. As secretarias não estão participando da elaboração das diretrizes que vão nortear o orçamento para o ano seguinte. Então, não adianta nada eles fazerem um projeto agora sem saber se vai ter recurso o ano que vem. De repente, as prioridades que estão na elaboração da LDO, de repente, não é a que a secretaria tem em mente, que foi discutido aqui nessa conferência da assistência social, assim como tem a da saúde. Então, eu acho que uma sugestão, que a gente já vem trabalhando há muito tempo, é a participação mais das pessoas, dos secretariados, da própria população que tanto comenta a falta, que não sabe o que está fazendo, com dinheiro público, mas na hora que precisa dele, na hora que abre uma audiência pública para eles participarem, opinar e sugerir a prioridade para o seu bairro, eles não participam. Depois de elaborado, nós votado, infelizmente, é o que está aqui, votou, é o que pode acontecer, se tiver recurso. Então, de repente, a prioridade que precisa lá no bairro, no distrito, que nós temos aqui o vereador Marcos, lá no distrito, de repente, aquela prioridade não está aqui nesse plano. Por quê? Porque, de repente, faltou a participação dele, fazendo uma prioridade lá para o distrito Marisa, é tal coisa. Infelizmente, não está aqui. Então, é essas coisas que a gente cobra muito da população, porque nós estamos aqui, seu presidente de vereadores, estamos trabalhando, e nós analisamos. Sabemos que tem essas metas, esses projetos no PPA, que é o último ano agora, e vai elaborar para os próximos quatro anos, PPA de novo, e a gente vê que as ações que estão no PPA, nem todas vão conseguir se realizar até o final desse ano. Então, tem que ver as prioridades. O que é bom para o município, que pode prevalecer e pode permanecer no PPA, que permaneça. Agora, aquelas umas que a gente vê que simplesmente é fantasiosa, eu acho que tire e dê prioridade para realmente a que o município, a que a população realmente queira participar. O PPA vai ter audiência. A população tem que participar, o secretário tem que participar. Então, eu vejo assim, eu trabalho, fundamentei, pesquisei, como relator, fui atrás das questões principalmente de valores, de valores, que nós fiscalizamos o dinheiro público, fui atrás dos valores que foram destinados para cada secretaria. a gente vê que é pouco, é uma estimativa, mas é pouco por quê? Porque não adianta você pegar e dar o passo maior que a perna. Não adianta você jogar um orçamento muito alto para a saúde se, de repente, você não vai conseguir o recurso. E a gente sabe que a saúde, a saúde, você faz o orçamento dela para um ano, com quatro, cinco meses já praticamente já está quase findando. Por quê? Porque a saúde não tem como você estimar o valor. A saúde não tem, porque a saúde você não sabe a hora que você vai estar doente, porque você vai precisar ou não. Nós estamos nessa pandemia aí que ninguém estava preparado para isso. E o município está gastando. O governo federal está gastando, o estadual está gastando. De algum lugar está saindo. A gente vê aí uma crise que está acontecendo. Um direito adquirido do servidor que o governo federal tirou. Tirou o dinheiro do quê? Do PIS-PASEP. É um direito adquirido do servidor. Quantos milhões de brasileiros vão ficar sem receber o seu salário? Do PIS-PASEP, porque ele contribuiu. O empregador contribuiu para ele receber. E agora vai tirar do bolso dele. E aí quem vai ter que socorrer? O poder público. Porque muita gente conta com aquele PIS-PASEP. Então a gente vê que tem uma jogada, a gente vê que sabe que está difícil o recurso para acontecer alguma coisa. Os municípios estão economizando o máximo possível. A gente vê isso. Mas por quê? Porque não sabe o dia de amanhã. Então, quando a gente analisou isso aqui, eu analisei, bem analisado a questão principalmente de valores, e chegando num patamar que não teve tanto alta, referente ao esse ano, que é em exercício 2021 para 2022, a gente vê que o município está trabalhando com o pé no chão. Está trabalhando com o pé no chão para quê? Para não dar o passo maior que a perna, e depois chegar lá, prometer e não conseguir realizar. E nós vereadores, temos que fiscalizar passo a passo, principalmente essas obras que estão sendo realizadas. A gente sabe que o aumento foi muito alto dos materiais. Tem que ver se essas empresas estão fazendo serviço de qualidade. Porque a pior coisa é fazer o serviço e depois eles irem embora, aí o município arcar para refazer obras que, infelizmente, estavam aqui para a gente fiscalizar e acompanhar. E aí o poder público tem que tirar dinheiro do bolso, recurso próprio, para terminar uma obra que, infelizmente, não foi feita a contento. Então, senhor presidente, só para relatar isso daí, que a população tinha que participar mais. Saber realmente para depois cobrar. De repente, eles cobram muitas coisas que eles não participaram. e eles não sabem do que estão vendo. Então, participe. Aí depois, sim, você vai falar se o vereador trabalha ou não, se o Poder Executivo trabalha ou não. Está ok? Então, era isso, senhor presidente. Só para relatando aí que a LDO é muito importante. A participação de todo mundo, das pessoas, principalmente da população e nós vereadores, é muito importante a participação nas audiências, nas prestações de contas e no acompanhamento do gasto do dinheiro público. Mais alguém que queira? A palavra é com o nobre vereador Alexandre. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas, jurídicos, secretários e imprensa. O vereador Rildo foi muito feliz no que diz é com relação à participação, né? A questão da participação. Vejo que é fundamental essa interatividade entre poder executivo, poder legislativo, jurídico e também a população para acompanhar. falou em estimativa de orçamento para 2022, né? E a gente acaba vendo esses valores apenas nessa votação. Mas também devemos estar fiscalizando, como o Rildo falou, existe várias a questão de orçamento que subiu muito material, por exemplo, assim, material de construção e nós temos ali o nosso o nosso posto de saúde, por exemplo, é um desses casos, né? Que devido a alguns trâmites está lá parado, vai bater aí seus oito meses enquanto o município está com um posto bem bem novo, né? E sem poder usar e pagando aluguel para terceiro. Então, eu acho que é de super importância essa participação seja no PPA, seja na LDO, seja no LOA e nós, vereadores, temos um papel fundamental fundamental de fiscalização, né? Então, temos o tem o parecer da comissão, né? Já analisamos os fatos e acredito que se cumprir, né? As metas elaboradas aqui, nosso município já tem a ganhar. Sem mais, presidente. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar sobre a LDO, vou colocá-la em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. está aprovado por unanimidade. Sendo assim, não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e damos por encerrada esta sessão. não havendo mais nada a LDO, a LDO, a LDO, a LDO, Obrigado.